Deus é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Essa é a verdade que nos acompanha todos os dias. Eu estou sentado nessa poltrona tão gostosa. Muitas vezes quando eu estou cansado, eu sento aqui e ela é tão confortável. Então, é fácil, não é assim? Mas eu não fico aqui assim com medo. Ah, ela vai cair e vai acontecer isso. Eu me entrego, eu lanço todo o meu peso sobre essa poltrona e eu vou encontrar uma coisa chamada descanso. Assim também é na nossa vida e principalmente no ministério, o lugar onde nós sempre vamos encontrar o descanso é exatamente no colo do Pai. Quando eu leio esse livro de Lamentações, é até um livro que eu leio muito, porque nós nos identificamos muito. No ministério, não é só sorriso. No ministério, quantas vezes sofremos situações delicadíssimas. Choramos, gememos, mas encontramos a resposta. Aqui em Lamentações 3, 22 diz assim, Em outras palavras, No mesmo modo, como essa poltrona pode me oferecer um descanso físico, meus pés estão aqui no chão, eu posso descansar, ela é macia. Assim também, o lugar onde muitas vezes nós, como ministros do Senhor, que estamos à frente de outras pessoas, temos que ter esse refúgio no Senhor. Esperarmos de uma forma muito intensa, ele diz para nós lançarmos sobre ele todo, todo o nosso fardo. E muitas vezes nós ficamos assim segurando, é para lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Eu quando assento aqui, eu não fico com medo dessa poltrona quebrar. Eu lanço o meu corpo, entende? Eu lanço o meu corpo sobre ela, eu sei que ela me sustenta, eu sei que ela me sustenta. Assim também, eu não sei o momento que você está vivendo. Eu sei que nós estamos no comecinho do ano da vitória. Mas se começarmos, vitoriosamente, passaram poucos dias do dia primeiro desse mês. Mas agora nós temos o quê? Nessa caminhada. Mas nessa caminhada, nós temos que continuar lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Zerar o dia de ontem, em certo sentido, e viver intensamente o ministério cada dia. Viver intensamente a nossa tarefa e fazer tudo isso com uma alegria indizível. Viver assim intensamente servindo ao Senhor. Eu sempre digo, olha, o trabalho não cansa. O que cansa é o pecado. É verdade que o trabalho cansa fisicamente. Mas uma noite de sono refaz completamente. No outro dia, pronto, passou. Passou aquele momento. Mas algo que nós temos que ter é sempre o nosso coração leve. Por isso que a cada dia, no amanhecer, nós como ministro devemos dizer, sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim. Vê se há em mim aquilo que eu não estou enxergando. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim o que eu estou fazendo que não te agrada. Vê se há em mim alguma coisa que tenha entristecido o teu espírito. Vê se há em mim, ó Pai. Ajuda-me, Senhor. Nós nunca chegamos no ministério. Nunca vamos chegar falando assim, eu cheguei. Eu cheguei. Eu já tenho aqui na Lagunha 50 anos como pastor. Mas comecei bem antes. Não pense você que eu cheguei. Eu estou começando. Eu estou começando. Começando por quê? Porque eu só tenho o quê? Esse dia para viver. Eu não posso viver daquilo que ficou no passado. Eu só tenho agora esse dia. Eu preciso fazer desse dia o que está aqui. As misericórdias dele renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Não é grande a minha fidelidade. Por isso que a palavra diz, se formos infiéis, ele permanece fiel. Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Nós descansamos nessa palavra. Nós descansamos nessas promessas. E vamos vivê-la. Não apenas só hoje. Mas durante o resto da nossa vida. Eu te abençoo. E quero dizer, eu te amo. Um beijo. E o próximo dia. Legenda Adriana Zanotto